E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente viemos aqui comprar um casal de coelho, né? Vamos lá dentro, vamos escolher qual coelho que a gente vai levar. Gente, Gael! Olha, Gael! Olha esse pequenininho! Aham! Ele vai morder, hein? Ele vai morder. Viu? Você gostou? Você tá gostando? Desse pequenininho? Desse pequenininho nós vamos levar um grandão pra nós. Nós vamos levar o grandão pra nós. Já tá lá no carro, já. Não, esse daí não. Aquele outro grandão vai nascer um monte de filhotinho também. Tá lá, ó. Pergunta o papai onde que tá. Pai! Aí, gente. Pai! Bastante filhote, ó. Aqui tem mais. Ali debaixo tem um monte, ó. O pequenininho é facinho de pegar. Aí ele correu. E vamos? Vamos? Já pegou os nossos? Olha lá, pegou. O Gael pegou. Vamos? O nosso tá lá no carro. Vem cá pra você ver. Gente. Aqui, ó. Ali, ó. Tem uns bichinhos. Vou lá mostrar pra vocês. Vem cá pra você ver. Vem cá pra você ver. Vou aumentar aqui. Vem, Gael. Babão e neném. Você vai ficar aí, Gael? Não. Não. Não, irmão. Aí, esse bichinho aqui. Olha, gente. Ali, ó. Ali tem uns bichinhos ali também. Olha lá que bonito. Hoje, gente, a gente só veio mesmo pegar o coelho. Tá? Oi. Cacau? Cacau. É? Então, vamos lá. Gente, estamos aqui na lavoura, ó. Café. Aí. Aqui pra baixo é cacau. E olha. Que delícia. Isso aqui é um pé de... Isso aqui é um pé de... Isso aqui é um pé de lixia. Pé de lixia. Oi, filho. Cacau. Neném. Cacau. É o quê, filho? Cacau. Neném. Cacau. Monte de cacau? Olha lá. Tô vendo? Monte de cacau? Neném. Neném. Cacau. Isso. Vamos embora, então. Bora. O papai tá ali. Ó, já bateu tarrafa já. Vai sair no canal dele. Vai dar um. Aí, ó. Tem um pocinho aqui que é a continuação daquele que sai lá fora. Mãe, bebê cacau. Olha aqui. Abri. Abri. Abri, papai. Abri. Pronto. Abriu o cacau, né, Gael? Deixa eu ver se ele abre. Deixa eu ver se ele sabe abrir, mãe. Êêêê. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu segurar esse. Prova. Prova pra ver se tá gostoso. Hum, deixa não. Ah. Não dá não, não dá não. Com o dinheiro, com o dinheiro. Isso. Tá gostoso? Hum. Peguei você. Tá delícia, filho? Bora. Bora, gente. Já pegamos o nosso coelho. E agora? Tá aí? O coelho já tá ali dentro. Gael, vamos? Em casa a gente vai tirar esse dedo do neném. Em casa a gente vai tirar o coelho, né, Gael? Não. Aqui, ó. Olha lá. Um casalzinho. Vamos botar aqui? É, o Vaninho. O Vaninho nem pesou, não. Eu vou mandar pra ele. Não pesou, não? Não, eu vou pesar. Alô, ganhou. Alô, ganhou. Alô, ganhou. Alô, ganhou. Se não me engano, ele vende 35 reais. Ele vende a carne, tá, gente? 35. 35 reais o quilo de coelho. Isso aí. Ele vende. Filhote, ele vende o quilo a 35 reais, tá? Isso aqui é coelhão. Esse coelho que ele tem aqui, ele vende pro abate, tá, gente? Isso aí, gente. Aí, a gente vai pegar esse daqui, que é um casal, e vamos colocar lá pra criar, né, Gael? Galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó. Vou mostrar. Ali tem uma cachoeirinha passando ali. Aqui tem uma horta, olha. Vou chegar lá em casa, vou mostrar também a nossa horta. Olha só que lindas as couves. Foi molhado agora em a pouco, ó. O pezinho de pimenta. Cebolinha, alface. Olha só, que coisa linda, gente. Ó. Ixi, aqui tem uma gatinha, ó. Comendo, tem que tirar, olha, gente. Tomate ali, ó. Alface. Tem várias coisinhas aqui. Pra lá também, ó, tem umas... Tem um pouco de horta ali também. Tem algumas coisinhas plantadas. Pra lá tem milho, coco, laranja, mexerica, banana. Tá? Já fiz o vídeo aqui, uns tempos atrás. Ó, limão. Aqui é bem grande. Agora a gente tá indo embora, chegando em casa. Eu vou tá mostrando pra vocês os coelhos, que a gente vai soltar lá. E é bom que ele vai comer nossa grama ali também, em volta da piscina, né? Muito bom. Só não pode ir pra frente, né? Porque se for pra frente, vai fazer um estrago na horta, né? Porque eu vou tá mostrando pra vocês a horta, como é que tá, gente. Tá linda. Muito bonita. Vou mostrar pra vocês. E até lá. Chegamos em casa, galera. Olha lá, os coelhos tá lá, ó. Bebelzinha chegou da escola. O Gael tá aqui. Oi! Quem é que vai lá dentro pegar o coelho? Neném. Então vai lá, neném. Eu também. Joga o neném lá dentro então, Bebel, vai. Vai lá, Gael, pega. Pega lá, pega lá. Tem que pegar pela orelha, hein? Pela orelha? Vai, Gael, vai, Gael. Pode, vai. Vai, vai, vai. Oi, pela orelha, pela orelha. Vai, pega, pega. Vai, pega, Gael. Vai, Gael. Vai, Gael. Ah, manja não. Vai lá, Bebel, pega. Pela orelha? Pela orelha. Pode apertar. Papai, eu tô tendo a melhor que eu perdi. Vai. Vai, Gael. Puxa ele, puxa ele. Aí, isto. Agora o outro. Segura aqui pela orelha. Segura, hein. O neném quer pegar. O neném quer pegar. O neném quer pegar. Ajuda aqui, irmão. Ajuda aqui. Ele vai pegar, filho. Ele vai te arranhar. Ele arranha tudinho. Vai, pega, vem. Vem, desce, desce. Pega na orelha dele assim, ó. Pega aqui na orelha dele. Aqui, ó. Aí, segura. Aperta, aperta. Leva lá, leva lá. Mostra, mamãe. Mostra, mamãe. Vamos levar lá, vamos levar lá, vai. Vai, vai. É onde? Vamos levar lá. Olha o creme que eu queria comer. Aham. Isso aí. Foi todo esse. Isso aí, isso aí. Solta aí, solta aí. Deixa a mamãe tirar foto. Solta aí, aí. Ah, a mamãe ia tirar foto. Que lindo. Olha lá. Que lindo. É boncinha, ó. Boncinha, ó. Ó. Tem carro, rapaz. Vou colocar seis aqui. Olha aí. Olha lá, ó. Aí, gente, ó. Se o cachorro não comer, Deus me livre. Pode não. Aí, Gael. Vem, Estrela. Você gostou, Gael? Sim. Lindo, né? Estrela. Vem. Estrela, vem cá, Estrela. Está nele. Ela saiu pra lá. Gostou, Bebel? Amei. É. Olha lá, ó. Vamos aproveitar, vamos tratar aqui. A água tá assim, gente. A gente vai tirar essa água, tá? Vou jogar a raçãozinha pra ver. Vamos jogar a ração pra ver se o espirarucu come. Começar aqui? Acho que aqui não vai comer, não. Porque nós entramos aqui agora, mas a gente vai comer, ó. Olha lá, ó. Está vindo, ó. Estou bem com medo, mas estou vindo, ó. Ó. Começou. Aí, ó. Está vindo, ó. Ó. E aqui agora? Ô, seu Antônio. E aqui? Olha lá, comendo. Vai, joga a ração aí. E aí, ó. Comendo. E ali também? Top, gente. Top. Olha lá, comendo lá. Gael tá ali nos coelhos, né, Gael? Você gostou, Gael? Pra nós coisar aqui, de repente, nós vamos fazer uma tela aqui, ó. O quê? Telar isso daqui pra botar coelho aqui dentro. Aí dá. Aqui? Ah, mas eu acho que vai ficar feio, não. É, é mais improvisado, né? Caiu um cavalo com a venina. Não é? Aí, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Plantamos dois pés de cocanão aqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.